O primeiro caso de raiva bovina foi registrado na zona rural de Caxias. E para que a doença não atinja outros animais, várias ações estão sendo desenvolvidas. A exemplo desse treinamento por membros da AGED para agentes de combate às endemias que atuam no campo. Então é importante que os nossos agentes tenham essas informações a respeito dos sinais clínicos, qual órgão, no caso de bovina herbívoro, qual órgão eles terem contato para poder estar repassando essas informações. Para os profissionais da AGED, Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, é importante a parceria com a Unidade de Vigilância de Isonoses. O que a gente está propondo hoje aqui é esse conhecimento dos agentes de combate às endemias sobre a AGED, qual a função da AGED, quais são as profilaxias que a gente faz, as doenças que a gente previne, para eles repassarem essa informação para as comunidades que eles atendem. Em contrapartida, foi destacada uma outra situação, o prazo para vacinação dos bovinos contra a febre aftosa. A gente está no mês de campanha da vacinação da febre aftosa, na segunda etapa desse ano. Vale ressaltar que a gente está, nessa campanha, só se vacina animais de 0 a 2 anos de idade. E o que a gente pede? Que o criador vacine logo, compre logo sua vacina e vá logo ao escritório da AGED para fazer a comprovação com a nota fiscal.